O que ele tem aqui de um pouquinho mais especial? Se você olhar, ele tem aqui atrás uma porta. O invólucro da porta é um RJ45. Aí você pensa, pô, mas ele tem uma porta de rede escondida na traseira? Não. É um RJ45 que você vai encaixar aqui, um conector. Mas isso é uma porta serial RS-232. Por quê? Porque se você perdeu acesso a esse microtech, você pode, pela porta serial, acessar esse equipamento. Isso é usual? Olha, muito raro. Que em geral a pessoa vem aqui atrás, dá o reset, e ele tem uma opção de reset aqui atrás. Reseta o equipamento, ele zera tudo e a pessoa instala tudo de novo.